Fala galera da VGBR, eu sou a Gabriela Canella e sim, uma pessoa que você nunca ouviu falar na sua vida vai entrevistar uma galera super legal hoje no evento do Heroes of the Storm, evento oficial da Blizzard, lançamento. Sim, hoje a gente vai falar com os primeiros jogadores profissionais da modalidade do Heroes of the Storm, a gente vai falar também com os narradores mais famosos do League of Legends, vai falar também com um dos executivos da Blizzard. É isso aí, o evento tá super legal, tá super divertido e tem cerveja de graça, então é isso aí galera. O evento da Heroes of the Storm continha um dos narradores do LoL, tudo bem? Tudo ótimo, como você? Bem também, e aí Tia, o que você tá achando da festa, do evento? Tá bem legal né, primeiro explicaram um pouquinho de como funciona o jogo, mostraram algumas novidades e fizeram um showmatch pra finalizar, que foi bem bacana. Bem bacana, isso é de graça pra galera que é mais bacana ainda. E aí Tia, você como um jogador de LoL, o que você acha que um jogador novo de Heroes of the Storm pode enfrentar aí de dificuldade no jogo? Eu acho que assim, o Heroes of the Storm, ele é um jogo bem simples na real, se o cara for novo no MOBA, ele vai conseguir se adaptar mais fácil no Heroes of the Storm do que em qualquer outro MOBA, e o jogador que vem do LoL consegue encontrar muitas semelhanças pra se adaptar pro Heroes of the Storm, então eu acho que ele não encontra tantas dificuldades. Não só nos mapas, mas como nos Heroes também né, tem várias semelhanças, quem joga LoL e vai jogar Heroes of the Storm fica comparando né, os personagens. E aí Tia, você acha que vale a pena o pessoal investir no Heroes of the Storm, assim como um jogo inicial, antes até do LoL? Eu acho que vale a pena investir no esporte, o Heroes of the Storm é um jogo novo, então sim, quem quiser agora buscar um espaço, essa é a hora, o jogo tá crescendo, então não tem ninguém ainda, não é dominado por ninguém, você pode aprender, e as coisas vão ficando cada vez diferentes com os lançamentos, então acho que vale a pena se investir. Estou aqui com o Toboco, sim, o grande narrador de LoL também, e ele vai dizer agora o que ele acha um pouquinho do evento do Heroes of the Storm. Cara, o evento tá muito legal, eu apesar de ser narrador de League of Legends né, ainda assim sou muito fã da Blizzard, de todos os jogos que eles fazem, eu particularmente jogo todos, então não só, apesar de às vezes a gente, o pessoal pensa, ah, faz parte de outro jogo, mas nem por isso deixei de ser fã dos jogos da Blizzard, que são realmente sensacionais também. Sim, e quais as maiores dificuldades que um jogador de LoL pode encontrar, as maiores diferenças jogando Heroes of the Storm? É, o Heroes of the Storm tem esse caso peculiar né, que é um jogo em equipe, literalmente, assim, com uma experiência compartilhada, você tem que ajudar o outro jogador, que às vezes tá meio mal, que tá ali meio desmotivado, dá aquele ânimo. No LoL, por exemplo, existe mais aquela questão do carregador, até tem essa tradição né, do mid e do AD carry, então às vezes esses jogadores sozinhos conseguem levar a partida pra sua equipe, conseguem carregar o outro jogador que às vezes não tá num bom desempenho. Então acho que essa é a grande diferença, o Heroes of the Storm ele consegue ser um jogo mais em grupo, enquanto que o LoL ele é um pouco mais solo, apesar de também ter muito dessa parte da equipe. Ah, tá certo. E você acha que vale a pena pra uma pessoa agora investir nesse jogo, como um jogo assim da vida, como é quando as pessoas, quando começam a jogar LoL? Ah, eu sou suspeito pra falar, porque com certeza eu prefiro o League of Legends, então se for pra começar, comece e divirta, mas eu sou do LoLzinho. Ah, tá certo então. Estamos aqui com o Gordox, um dos jogadores assíduos de League of Legends. E aí Gordox, como que você vê o cenário do MOBA e o Heroes of the Storm aí dentro do cenário de jogos competitivos? Meu, achei muito bom, achei interessante a apresentação que a Blizzard fez, essa atenção, esse cuidado que eles estão tendo com toda a galera. Convidou a gente de todas as comunidades, tem nego de CS, tem nego de League of Legends, e é muito interessante isso, você não ficar se limitando, ah, só porque eu quero jogar aquele outro jogo, vamos cortar, né? Achei muito interessante, eles me chamaram com o Show Match na XMA aqui de São Paulo, vai ter na Brasil Mega Arena, de novo eu e contra o Muka Muniçoca. Eu tô jogando o jogo, sou main reino, tô treinando pra caramba pra não perder mais. Ah, então tá certo. Vem cá, quais são as maiores dificuldades de um jogador de League of Legends que vai entrar agora e ingressar no mundo de Heroes of the Storm? Ah, pra mim não tem nenhuma dificuldade, eu achei, tipo, o Heroes mais fácil, porque o que eu tenho bastante dificuldade é em ficar farmando Minions, né? Então, por ser, tipo, em grupo, não ser individual farm, isso ajuda bastante. Então, eu não vejo dificuldade, eu vejo só, tipo, vantagem de você pegar e todo momento ter teamfight. Não ser um jogo enrolado, você não tem que ficar farmando, você não tem que ficar forte, é tudo em conjunto. Então, isso tira toda dificuldade, deixa o jogo, tipo, mais funny, mais engraçado mesmo. Então, essa é a vantagem que eu vejo no Hotz. Ah, entendi. Então, por ser um jogo mais fácil, você vê um cenário promissor aí pro Heroes of the Storm, um cenário competitivo, você acha que eles vão investir mesmo em um pessoal jogar junto, assim? Sim, eu vejo, bem promissor, eu tô sabendo já que na China já tá crescendo o número de gente que tá jogando lá, então a gente sabe que na China é meio que tendência. Tudo que tá acontecendo lá e dá certo vai pro resto do mundo. Então, o Hotz na China tá muito grande já. Eu vejo aqui no Brasil também, por mais que a galera aqui no Brasil seja mais, tipo, ah, visto a camisa do jogo, eu acho que o Hotz pode quebrar essa barreira, de falar, poxa, é um jogo diferente, é um jogo que eu me diverti em 20 minutos ali, não precisa enrolar uma hora, de repente eu preciso sair, preciso ter um problema aí, se eu posso jogar Hotz, então eu vejo isso, que muita galera vai vir pra jogar por conta dessa facilidade mesmo. Estamos aqui com o Bom Trigger, um jogador da Dexterity, um dos jogadores que jogou hoje aqui no evento do Heroes of the Storm. E aí, como que você achou que foi o jogo, que vocês podiam dar mais de vocês, como que foi? O jogo foi bem difícil, os caras tão junto aí faz bastante tempo, a gente teve um probleminha porque a gente teve que jogar com o nosso analista, que o nosso quinto player não conseguiu chegar do voo dos Estados Unidos, deu problema lá em Dallas e tal, mas a gente conseguiu jogar bem ainda, assim, quando a gente pegou o level 10, teve uns errinhos, mas foi bastante bom, tipo, que absurdo, e é isso, go Dex. É, vocês iniciavam o empate até bem, né, depois que começava com o pessoal. Eu botava todo mundo pra dançar, eu botava todo mundo pra dançar, só que a gente não conseguia terminar a luta. Não conseguiu carregar o jogo, efetivamente. Mas aí, como que você vê o cenário do Heroes of the Storm dentro desse cenário de jogos de MOBA? O cenário do Heroes of the Storm tá, tipo, começando aí, tá naquele engatinhar, mas tipo, a galera já tá dando gás, tá indo atrás, tá chegando as equipes, tão botando dinheiro dentro, investindo, a Blizzard tá dando incentivo dela absurdo e eu tô paga pau pra Blizzard mesmo, tô aí desde sempre e eu acho que vai ser um dos maiores daqui a algum tempo. São dos maiores, vai ultrapassar LOL? Ah, isso aí já é treta, também jogo LOL. Ah, então tudo bem. E o que você tá achando do evento? Ah, o evento é um absurdo, velho, a Blizzard é absurda demais. Eu amo isso aqui, velho. Estamos aqui com o Vieira, um dos integrantes da J-OB, que foi o time vencedor da noite, do Heroes of the Storm. Conta aí pra gente o que você achou da partida. Bom, foi uma partida show match, né, entre dois times que estão começando agora e que tem promessa de crescimento no cenário, que foi entre a J-OB e a Dex Terwitt. Ah, entendi. Então você tá otimista com esse cenário do Heroes of the Storm, o pessoal que tá jogando agora, tá um cenário bem legal, bem, como é que eu posso dizer assim, bem promissor para os jogadores? Sim, com certeza. A gente já sabe daí o histórico da Blizzard, né, sabe que ela não entra pra brincar e acho que ela veio de novo pra dominar o cenário aí no estilo MOBA e eu sou confiante que a Blizzard vai investir bastante no cenário, pra gente ter mais campeonatos, mais times, mais gente aí usufruindo desse cenário brasileiro. Vocês inventaram um jogo aí sem muitas dificuldades, né, foi uma vitória rápida, o que você tem a dizer sobre isso? Ah, a gente já tá há um tempo jogando junto, eu acho que isso influenciou bastante, o time da Dex Terwitt se formou há pouco tempo, tem nem uma semana jogando junto, então acho que foi mais isso mesmo e a gente também não entrou com 100% porque foi uma partida de showmatch, né, então não era com intuito competitivo, então a gente entrou só pra apresentar o jogo e fazer uma partida amistosa entre as duas equipes. Ah, então tá certo. Tá gostando do evento? Sim, claro, é um evento grande aí, bastante gente conhecida, minha primeira vez então eu tô um pouco nervoso ainda, começando nesse mundo, então acho que tem tudo pra dar certo aí, o evento vai continuar, bem legal. Olá galera do BGBR, a gente tá aqui no evento oficial do Heroes of the Storm, lançamento da Blizzard, e eu tô aqui com relações públicas da Blizzard, o Daniel, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. E aí Daniel, como que você enxerga o cenário brasileiro de esportes? Olha, eu acredito que o cenário brasileiro de esportes tá crescendo bastante, a gente viu aí, várias modalidades crescendo, tendo ganho de importância, atingindo níveis assim nunca imaginados, eu acredito que a gente tá chegando num patamar bastante interessante, chegando próximo aí da Europa, dos Estados Unidos, eu acho que isso tá sendo bem bacana pro cenário como um todo. Entendi. Como que você enxerga, assim, o lançamento da Blizzard Heroes of the Storm nesse cenário de MOBA, onde já tem outros jogos que dominam, como League of Legends e o Dota? É, a proposta do Heroes, ela é um pouco diferente em relação ao, dentro desse gênero de MOBA, porque a gente privilegiou realmente a teamfight, a gente privilegiou muito a ação do jogo, a gente privilegiou o trabalho em equipe, então a gente trouxe alguns componentes novos para esse gênero, eu acho que isso atraiu muitos jogadores, tem atraído muitos jogadores, principalmente aqueles que estão preocupados com a ação desde o início, sabe, de você pegar no primeiro nível lá, você tá lá batalhando já, lutando contra o seu oponente, então isso tá sendo bem bacana. E como vai ser o investimento da Blizzard, assim, no cenário? Vocês vão investir bastante em campeonatos? O investimento que a gente diz, assim, a gente vai investir sempre olhando o jogo, né, o jogo pra nós é sempre o principal, a gente sempre, aqueles mandamentos que a gente colocou ali na apresentação, ele realmente reflete muito nisso, a gente vai pensar na jogabilidade e o cenário de esportes, ele vai crescer, eu acredito que ele, como cresceu em Starcraft ou em Hearthstone, que tem crescido aí, eu acho que ele cresce, assim, meio que organicamente, né, então a gente tá aí, a gente vai dar suporte pro cenário, realmente, pra criação de conteúdos, pra você ter aí uma... ter realmente uma jogabilidade melhor sempre e continuar sempre trazendo o entretenimento pro jogo. Ah, então tá certo. Então muito obrigada, Daniela, boa tarde. Um bom evento pra você. Obrigado.